Olá alunos, eu sou a professora Zoraet e a finalidade desse vídeo é falar para vocês como está formatada a nossa disciplina de teoria das finanças públicas. O objetivo da disciplina é fazer com que vocês compreendam qual o papel do Estado e como se dá o orçamento público. Ela está formada por três unidades de autoestudo. Autoestudo 1, que a gente vai apresentar as atividades financeiras do Estado, falhas de mercado, funções do governo, política fiscal, atividade econômica e finanças públicas. Dentro disso vai estar tributação e gasto público, necessidades de financiamento do setor público, déficit e dívida pública. A ênfase pretendida é a de apresentar os conceitos e classificação do orçamento público. A unidade 2 de autoestudo, nessa unidade a gente vai discutir a política orçamentária, o orçamento como instrumento de planejamento e as dimensões políticas e jurídicas do orçamento público. Na unidade 3 de autoestudo serão apresentadas o comportamento e o conceito das finanças públicas no Brasil e as instituições financeiras brasileiras com as principais questões atuais de finanças públicas. Nas unidades seguintes, que vai ser a unidade de aprendizagem colaborativa e aprendizagem baseada em pesquisa, na unidade de aprendizagem colaborativa nós vamos ter um fórum com uma questão discursiva. Então esse aqui vocês vão apenas postar lá, vai ter uma questão e vocês vão postar realmente mais a questão da opinião de vocês com relação àquela questão do fórum. já na aprendizagem baseada em pesquisa, a gente vai ter lá uma questão, enfim, um problema e que vocês deverão fazer um arquivo, deverão gerar um arquivo de no mínimo uma página e no máximo duas páginas. E esse arquivo, esse texto que vocês vão colocar é com relação à política brasileira, a política fiscal brasileira, as questões atuais da política fiscal brasileira. Então, com relação a provas e questionários, as provas e os questionários foram todos feitos com base no e-book, e-book elaborado justamente por mim, pela professora, com base no conteúdo realmente de todo o material da disciplina. Então, os questionários e as provas, é só vocês acompanharem o e-book, ler o e-book, os vídeos e as nossas web e as nossas rodas de conversa que vocês vão conseguir tranquilamente fazer as provas, as provas finais e responder os questionários. Ao final da disciplina, então, nesse caso, você será capaz de compreender os principais aspectos em que as finanças públicas estão inseridas, que são tão necessárias para que os governos obtenham a saúde financeira do Estado e para que sejam bem aplicados recursos, revertidos em serviços públicos e de qualidade para a população. Então, é isso. Obrigada a todos e todas e bons estudos. Legenda Adriana Zanotto